Olá a todos e a todas, chegou a hora da gente retomar as nossas atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços em Juruáia e de aprendermos a viver com o vírus do Covid-19. O coronavírus infelizmente está entre nós e ele não escolhe quem ele vai contaminar, se é empresário ou funcionário, se é jovem ou idoso, se é homem ou mulher. Infelizmente todos nós estamos sujeitos a essa situação e o melhor remédio nesse momento é a prevenção, são os cuidados, a cautela, a atenção em tudo que a gente for fazer. Até porque a gente não tem vacina descoberta para esse vírus e a gente sabe que nós vamos ter que viver com ele durante um bom tempo. Mas e os nossos comércios? Eles vão ser fechados todas as vezes em que nós, comunidade juruáense, não fizermos a nossa parte e o vírus se espalhar? A gente precisa ter ciência de que o nosso comércio, a nossa indústria também salva vidas. Através deles a gente consegue a nossa renda, o nosso emprego, o nosso salário e nós podemos ter uma vida digna. Se você é empresário ou empresária ou colaborador, funcionário de alguma empresa de Juruáia, você vai entender o que eu estou te falando. Graças a Deus vivemos numa terra abençoada, onde todo mundo tem renda, tem seus empregos e tem seu salário para manter suas famílias. Se você não se identificou no que eu acabei de falar, provavelmente você conhece um familiar, um amigo, um conhecido, que depende do emprego dele, depende do negócio dele para tirar o seu sustento e o sustento da sua família. Como ele fica se ele estiver desempregado ou sem a possibilidade de trabalhar e gerar o seu sustento? Às vezes nós achamos que as empresas ou alguns empreendedores são muito ricos, que as empresas são um poço de dinheiro que não tem fim, quando na verdade são desafios a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Às vezes o cenário é bastante diferente do que o que a gente imagina. Nós precisamos ter uma visão mais ampla da situação, nos preocupando, sim, claro, com a nossa saúde e com a saúde de todos que estão à nossa volta, mas também buscando uma maneira de manter o nosso emprego, manter os nossos negócios ativos, manter nossa renda. A gente precisa encontrar um meio de balancearmos os aspectos da saúde e da economia, pelo menos até a gente ter uma garantia de proteção contra essa doença provocada pelo coronavírus. Até lá, nós precisamos ter esse balanceamento para que os dois aspectos possam caminhar juntos e a gente não tenha problemas maiores. Por isso, agora, com a retomada dos nossos comércios, da indústria, da prestação de serviços, todos nós devemos nos responsabilizar, nos conscientizarmos da importância das medidas preventivas. Isso é fundamental. Então, quando você for até um estabelecimento comercial, exija que a pessoa que está te atendendo esteja usando máscaras. Verifique se o estabelecimento está te oferecendo o uso do álcool em gel para seu uso e para o uso dele também. Dê preferência para esses estabelecimentos que te proporcionem esse cuidado. Isso é fundamental. E denuncie aqueles que não estão cumprindo essa exigência. Evite ficar muito próximos nas filas e evite também ficar em ambientes aglomerados dentro dos estabelecimentos comerciais. Dê sempre preferência para o delivery ou para a retirada na porta. E aproveite as facilidades que os comércios te oferecem com o pedido online, por meio dos aplicativos de mensagem, por meio das redes sociais. E não se esqueça de praticar a etiqueta respiratória, quando for tossir ou espirrar. Se todos nós formos responsáveis e conscientes, dá sim para a gente balancear a atividade comercial sem perder a atenção e os cuidados com a nossa saúde. Depende só de nós. Agora, a gente precisa pensar muito bem ao convidar a nossa família, os nossos amigos para um almoço, para uma jantinha, para uma festinha, mesmo que seja reservada. Que a gente pense bem quando a gente for se reunir com pessoas que não são do nosso convívio local, da nossa casa, porque é aí que mora o perigo. É aí que o vírus pode se propagar muito rapidamente, porque é lá que a gente não tem tantos cuidados, a gente evita o uso da máscara, a gente não tem o hábito de higienizar as mãos. E quando a gente menos espera, num ambiente que a gente menos imagina, é que o vírus se espalha rapidamente e a situação foge do controle. Use a sua máscara sempre, não tenha vergonha, não é feio. E quando você vê alguém sem máscara, cobre a utilização, seja na rua, seja no comércio. É para a proteção dela e para a sua proteção também. Abuse do álcool em gel, higienize sempre as suas mãos e não se esqueça, sempre que chegar em casa com as suas compras, faça a higienização com o álcool 70% antes de guardá-las. Oriente seus amigos, sua família e todos que estão próximos de você. É hora de redobrarmos os nossos cuidados e colaborarmos para que o vírus não se propague dentro de Juruáia. Empresários e empresárias, vamos nos atentar às regras e aos cuidados e fazermos a nossa parte. População de Juruáia, façamos a mesma coisa. Vamos ser conscientes e responsáveis e cuidar para que o vírus pare de se espalhar em Juruáia. Sejamos todos conscientes e responsáveis. Assim, juntos, unidos, vamos conseguir passar por mais essa. Que Deus continue iluminando a nossa querida Juruáia e o nosso povo. Unidos somos mais fortes. Vamos juntos sempre. Um abraço.